E ainda falando sobre as manifestações de ontem, a gente lembra foram milhões de pessoas em todo o país, mais de 300 municípios, 326 municípios onde aconteceram essas manifestações, ainda varia entre 3 e 6 milhões, enfim, toda essa comoção, é claro que os parlamentares comentaram esses protestos que aconteceram em todo o país e sobre isso eu converso com a Marina Franceschini. Marina, como é que foi a repercussão das manifestações? Boa tarde. As manifestações deram o que falar aqui no Congresso, viu Cecília? Boa tarde, boa tarde a todos. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, ele disse que esse protesto, na verdade, representa apenas uma parcela da sociedade. Segundo ele, predominantemente as pessoas que já não votaram na presidente Dilma Rousseff, ou seja, segundo ele, não é que eles mudaram de ideia, é que simplesmente já não queriam essa configuração no poder, mas disse que é preciso respeitar a manifestação, que isso faz parte da democracia, que o governo precisa estudar esses protestos que aconteceram ontem, no domingo, precisa também fazer um diálogo com os aliados para ver o que fazer para melhorar a situação da economia, para estabilizar o país. Sobre o impeachment, ele disse que a presidente Dilma Rousseff não cometeu nenhum crime, então não há nada que justifique um pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, e afirmou que se a oposição quiser chegar ao poder, vai ter que enfrentar as eleições em 2016, aliás, 2018, não tem atalho nenhum nesse caso, segundo o deputado Paulo Pimenta. Outra coisa importante é que a oposição acha que isso aumenta a rivalidade, que isso faz com que os embates aqui na Câmara dos Deputados sejam ainda mais fortes depois desse protesto. O deputado Paulo Derney Avelino, que é líder do Democratas na Câmara, ele disse o seguinte, que é um recado das ruas para os três poderes, para o Executivo de intolerância, para o Judiciário de apoio e para o Legislativo de cobrança. Ele acha que as pessoas querem ver esse processo do impeachment, que os deputados votem o mais rapidamente possível. Por isso, todas as atenções do Congresso estão voltadas para o julgamento do Supremo Tribunal Federal na quarta-feira, para decidir se, como é que fica o rito do impeachment, porque a decisão do Supremo até agora diz o seguinte, não pode ter votação secreta e nem chapa alternativa. Ou seja, as pessoas que vão compor essa comissão especial do impeachment, elas têm que ser indicadas pelos líderes de partido e não como a Câmara fez. Os recursos agora vão ser julgados da Câmara e essa é a expectativa dos deputados. Agora, o que a oposição quer? Julgando na quarta, na quinta, já seria o momento então de instalar a comissão especial do impeachment. Vamos ouvir então a repercussão? O governo precisa ler de maneira adequada essa manifestação e ter a preocupação de dialogar com a sociedade brasileira, especialmente com a população que votou, que elegeu a presidenta Dilma, que tem uma expectativa com relação ao seu governo e que o governo precisa fazer com que a política econômica avance rapidamente, dê respostas concretas, positivas, para que a gente possa restabelecer o clima de normalidade no país. O governo está nas cordas, o governo está encurralado. A manifestação que nós vimos ontem em todas as cidades onde houve as manifestações mostra isso. Há uma crise política sem precedentes na história recente do país e as pessoas estão agora cobrando, cobrando nas ruas uma solução para essa crise. E aí